E por sonho num campo distante, uma luz que descia no céu Tem mais clara que a luz da aurora, quando o sol da manhã o resaltou Uma escada tocava nas nuvens, e por ela a grande multidão E a vinha de olhos chonosos, e o incesto de almas poderosas De joelhos, menino, verdão Para incluir o Davi, com o colômbio, os vencedos, quero viver mais Deus em paz com os homens, com Deus e com paz Mas a paz do mundo vem desfaz E o mundo vem descer numa nuvem, com um cetro de ouro na mão Seu após abalá-las e montanhas, na escalada e no santo salmão Nem mais clara dizia este mundo, mas Deus se tornou muito estranho Ninguém mais quer cumprir minha lei, mas entregue de volta e estarei Pra poder escolher meu trabalho Arco-líris da vida, prolongue os vencedos, quero viver mais Deus em paz com os homens, com Deus e com paz Mas a paz do mundo, o homem desfaz Eu vou te acertar o vagar do abraço Espero ter escutando as palavras Enviado aí no santo pastor Meio em dúvida de tudo eu escrevi Essa troca de paz e de amor De uma coisa eu tenho certeza Que estamos bem perto do fim Por que não redimir nossas culpas E nos aos outros pedidos desculpas E nos cantarmos assim Arco-íris da vida voando os meus dedos Quero viver mais Deus em paz com os homens, com Deus vivo em paz Mas a paz do mundo, o homem desfaz Procurei descobrir quem seria Esse homem de tanto poder Que acalmava a pravesa dos ventos Que fazia a montanha tremer Seus cabelos batiam nos ombros Os seus olhos brilhavam na luz Eis aí a resposta fiel O lugar que sonhei é Betel E o homem que eu falo é Jesus Seus cabelos batiam nos ombros Os seus olhos brilhavam na luz Eis aí a resposta fiel O lugar que sonhei é Betel E o homem que eu falo é Jesus